Estou num vídeo de realidade virtual e eu tô passando muito medo aqui Tá tipo no céu e agora eu acho que essa porra vai despencar Gente, o bagulho tá descendo Muito real Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia da Maminha Vim aqui hoje contar uma história que aconteceu comigo, sabe? Não há muito tempo atrás, porque eu sou novinha Eu estava indo viajar Peguei uma carona, porque eu não sou rica Eu só sou bonita, gostosa e pomposa Mas não sou rica Eu peguei carona com ele, um caminhoneiro Um boy magia Ele era lindo Mas não era novinho, porque eu gosto de fofo Eu não fui pra muito longe Porque eu sempre quis conhecer, sabe? São Paulo Porque eu nunca saí da minha cidadezinha Olha a gordice Deixa quieta, hein? Não vou nem falar quanto custou isso Deixa quieta, não vou jantar hoje, tá? Só vou comer isso Aí eu fui pra São Paulo com ele Ele me deixou num lugar chamado Augusta Ai, eu me identifiquei Adorei Gente, acabei de ganhar um caputinho Olha o que tinha que meter na mão no meu bagulho Ah, moleque Eu estava andando E sem querer, eu tropecei É normal, gente, tropeçar Eu caí A escatinha Olha Fez um dodói Você não quer vir aqui cuidar do meu, dodói? Eu sou começando a sepor aqui Minha vida é cheia de coisas pra agradecer Eu sou definitivamente um ser muito abençoado Sou muito grato por tudo isso Isso é uma coisa incrível agora Porque de repente o sol desceu Naquele triângulo Muito louco Olha o efeito deste sol atrás dessa nuvem O sol está quase indo embora E as luzes começam a se acender Ai, eu estou super orgulhosa de estar participando Do vídeo do Vavã Oi, Vavã Um beijo Lindo Muito obrigada, viu? Gente, tem que fazer o meu chá agora O café Sandy Eu tomei o caputino Deixa eu ficar aqui na luz E depois eu comi aquele doce caro Eles me deram o caputino Agora eles me deram um cupcake E um bolo Hum, que delícia Tipo, são muito fofos Foi caro Mas no final das contas Não foi caro, né? Hoje eu venho aqui A Patrícia da maminha Meio triste, sabe? Eu estou sofrendo Ai, eu fui viajar, sabe? Atrás do boi Ele não queria nada comigo Ele só me usou Todas as noites O Cog é uma cidade muito evoluída Fizeram um corredor aqui em cima da rua Tipo, já passei umas 10 ou 15 ruas Por cima do asfalto A rua está lá embaixo Ou seja, sem parada Você está com pressa Voa por cima Muito inteligente Amando essa cidade Vim aqui hoje Morder porque faz dodói Tá bom?